Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos colher machixe e couve com a ajuda do Arthur. Oi pessoal! Hoje a gente vai colher machixe e couve. Machixe Arthur! Vou te dar. Com as duas mãos Arthur. E o outro Arthur, pega esse. Pega Arthur. Segura Arthur. Não dá pra vó não furar o dedo. Olha que grande esse machixe. Coloca aqui. Coloca aqui. Olha o pepinho, que já tá grande. Eita! Posso pegar? Ele quer crescer mais Arthur, ele tá pequenininho ainda. Como? É, tá pequeno. Ele tá vendo quase grande. Tem outro aqui, ó. Tem? Eita, tem outro ali escondinho. Tem outro lá, segura. Ah, tem. Eita, ele tá colhendo muito. É uma pimenta! É uma pimenta. Esse aqui, pessoal, é o espinafre. Quem conhece o espinafre do papai? É esse daqui. Olha o tomatinho que já tá madurando. A gente vai pegar couve, pessoal. Posso tirar uma também? Deixa eu tirar uma. Que linda! Deixa eu botar aqui. Olha pra mãe dessa folha. Não, não. Isso é grande, hein? Olha! Grande, hein? Que linda! Acho que eu também posso colher alguns oitelão. Oitelão? Vai nós fazer um suquinho pra eu comer também. Olha, pessoal. Que folha linda. Só isso. Olha aqui, mas... Olha o pepino, que lindo. Vamos pegar? Tá pequenininho. Tem que deixar ele crescer também. É, aqui tem outro. Outro pequenininho. Olha, que lindinho. Vovó, a gente pode... A gente também pode fazer um suco de oitelão? Pode. Olha só, pessoal. Onde que essa abóbora foi produzida? Vovó, em cima do pé de laranja. Olha que linda essa abóbora. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. A gente pode fazer um suco de um suco de oitelão. E olha os meus mamãos Coisa mais linda Olha só, esse aqui é um pé de pupuaçu Tá aqui tentando sobreviver Pézinho de pimenta Olha que lindo, tá com uma pimentinha E em pensar que eu quase arranquei esse pé de mamão Achando que era pé de mamão macho Que eu achei que não ia dar mamão nenhum Mas olha como tá isso aqui Coisa mais linda Acho que é conhecido mais como um mamão de corda, né pessoal? Escreve aqui nos comentários Qual o nome que você conhece desse mamão? O que você conhece desse mamão? Obrigada por assistir esse vídeo Que Deus abençoe a todos